Uma distribuição imagem-filme Território do Wyoming, 1888 Território do Wyoming, 1888 Território do Wyoming, 1888 Território do Wyoming, 1888 O preço da procura Alia! 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 Bom trabalho. Estou orgulhoso de você. Vai ver se tem mais linha para queimar, tá bom? Sim, senhor. Vai. O garoto está indo bem. Você é um ótimo professor, Thomas. Queremos aqueles cavalos fora do rancho Franklin. Estão na minha propriedade agora. São cavalos selvagens e gostam de ser livres. Não queremos problemas, John. Eles não podem correr pelas terras do Ike. Ele não gosta nada disso. O Ike não me interessa. É só um aviso. Não queremos voltar aqui. Vamos! 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 Amém. Amém. Versão Brasileira Centauro Oi, Charlie. Oi, Billy. Olá, Zachary. Como vai a armadilha? Eu ainda não peguei nenhuma raposa. Continue tentando, chefe. Você vai pegar alguma. Mais cedo ou mais tarde? Zach. Ah, seu pequeno patito. Você está crescendo mais depressa do que a erva daninha e uma pastagem de búfala. Bom dia, Charlie. Como está hoje? Estou bem, Seth. Billy, leve o orgulho 2 para o estábulo e depois eu tomar o café da manhã. Sim, senhor. Eu ainda não perdi nenhuma refeição da Mary. Bem-vindo às seis de crepe. Calma, madame. Calma. Seja bem-vinda, senhora Stanley. Bom dia, madame. Obrigado. Cuidado com o degrau. Obrigado. Estação Sage Creek. Juiz Supremo Stanley. Senhora Stanley. Olá, Mary. Bem-vinda à Sage Creek. Muito obrigada mesmo. Por favor, entrem. Os cocheiros do meu pai chegam agora. Christopher Allen. Cadê a árvore de Natal? Olá, pequeno. Como é seu nome? Kit. Billy the Kid. É um prazer conhecer você, mestre Kit. É uma criança perfeitamente adorável. Eu sinto muito. Ele dá um certo trabalho. Acho que o único que pode dar um jeito nele é o avô, o Ike. Não precisa se desculpar. Basta me mostrar onde posso lavar essa horrível poeira da pradaria. Sim, é claro. Venha por aqui. Pode ser um pouco menos. Se esqueceu de suas orações hoje? Esqueci. Sua mãe me disse que você não acha mais isso importante. As orações me ajudaram muito quando eu tinha sua idade. Me ajudaram a encontrar meu caminho quando eu tinha dúvidas. Elas nos dão respostas quando nos sentimos confusos. E nos dão coragem quando sentimos medo. O vovô não faz oração? Bom, seu avô já passou por muitas coisas. Algumas vezes as pessoas perdem a direção. Deve orar por ele. Sua mãe e eu oramos por você e seu irmão todas as noites. É mesmo? Claro. Claro, sua mãe e eu. Agradecemos muito por termos vocês dois. Pegue graça para o eixo. Vamos dar um jeito naquela baia. Gosta de teatro? O quê? Ah, sim. Eu vi uma peça uma vez. Há alguns anos, quando voltei para o leste para estudar... Uma garota educada como você, enfiada nesta pradaria, esquecida por Deus? Ah, é que não... Não é bem assim. Conheci meu marido Sete quando ele foi nomeado ministro na igreja que eu frequentava. Sua primeira congregação, meu primeiro... ano longe de casa. Ele abriu mão de tudo para mudar-se para o oeste. O ministério, sua família, amigos... Tudo o que ele conhecia e respeitava. Isso é incrivelmente romântico? Sim, é. Imagino que seja. Ele tentou trabalhar na propriedade do meu pai, mas... o Ike... Ele não tinha paciência. Na verdade, o Sete não é um verdadeiro vaqueiro. Ele... É um peixe fora d'água. É um grande... mar desconhecido. Sabe, às vezes a vida não é aquilo que planejamos. Mas parece que você está se saindo bem. Hum. 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 Daniel. Precisamos levar aqueles bois para Lusk e vendê-los antes do Natal. Deixe isso claro para todos. Sim, senhor. Não saia da cidade enquanto não ganhamos dinheiro. Sem exceções. Hum. Sr. Franklin, Eu e os rapazes queríamos... queríamos muito saber se o senhor vai nos dar folga no dia de Natal. Alguns dos homens têm família e precisam muito dessa folga. Vão ter folga quando o gado for vendido. O Natal é apenas um dia de trabalho como os outros. Sim, senhor. O gado em primeiro lugar. Sim. Juiz. A gente se escondeu essa muito bem. Muito bem, filho. Ouviu isso? Está por ali. Vem. Parece que conseguiu seu primeiro coiote. Espera. Zachary. Afaste-se. É um cachorro. E ele gosta de mim. É, eu acho que sim. E ele tem sorte. O arbusto aborteceu a maioria dos dentes. Pronto. Pai, vamos ficar com ele. Alguém precisa cuidar da perna dele. Eu acho que essa seria a coisa certa a fazer. Muito bem. Está quase terminado. Ficou muito bom. Ficou bom. Vamos, vamos. Aí está, amigão. Que nome vai dar? Eu não sei. Pode dar uma sugestão, meu filho. Olha, eu estava pensando, já que é época de Natal. Talvez Nicolau. 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 É, eu gostei. Vai ser Nicolau. Esse brandy é realmente ótimo. Eu o trouxe lá do Golfo. É mesmo? Somente o melhor para um velho amigo. Obrigado. Que negócio novo é esse que você quer que eu veja? John Águia Vermelha. Ele já trabalhou para mim, agora ele está roubando animais das minhas terras. Roubando gado? Cavalos. Cavalos selvagens. Bem, sabe, Ike, não é ilegal caçar cavalos selvagens? Está tirando eles das minhas terras. Eu ouvi. Há quanto tempo nos conhecemos, Ike? Sabe, sua Rebecca Ann era uma mulher maravilhosa. Dá saudade dela. E eu, eu sei o que você tem passado, mas como amigo, eu quero lhe dizer, e eu sei que falar é fácil, mas você precisa esquecê-la. tudo o que aconteceu de ruim no passado, você tem que deixar para trás. O mundo está mudando e precisamos nos adaptar. Você pode levar uma boa vida aqui. Sua filha, Mary, é uma boa mãe. E o Seth, é um marido decente para ela. não é um rancheiro. Como é que é? Ele não é um rancheiro. Bem, nenhum de nós nasceu para ser rancheiro. Eu quero o John Águia Vermelha fora das minhas terras. Está bem. vou ver o que posso fazer. Quanto vai ser do melhor. Tá. Meu amor, o que é isso? Não acorde as crianças. Eu já me aqueço. Eu não me lembro de pés gelados fazerem parte dos nossos votos. Me abraça. Seth. Tem saudade de quando ele é ministro? Por que você está me fazendo essa pergunta, Mary? Eu não sei. A minha vida é aqui com você e com os meninos. Eu te amo, Mary Keller. com todo o meu coração. Eu sei. Colocando esse arreio para trás, a égua transporta mais carga. Claro. Estou vendo. Pai. Quando eu estava no exército, você matou muitos índios? Eu era... guia de trilhas e batedor da quinta cavalaria. Não era um soldado. Mas você lutou contra os índios, né? Lutei. Você chegou a ter medo? Guerra e mortes nunca combinaram comigo. Assim, de vez em quando isso é preciso. Mas não foi tão mal. Eu conheci sua mãe naquela época e isso é uma coisa boa. É mesmo? É, sim. O pessoal do seu avô, o Skrull. Eles me encontraram meio morto perto de Sage Creek. Eu me envolvi num combate muito sério com alguns chaios hostis quando patrulhava aquela área. Seu avô e sua mãe me levaram pra casa, cuidaram de mim e me curaram, como se eu fosse da família. Uma coisa boa resultou de uma coisa ruim? É. Dá pra aprender coisas boas das experiências da vida. Boas e más. Eu preciso muita religiosidade pra ver o ódio de um homem e também sua bondade. Seu avô me ensinou isso. Eu entendo, pai. Essa é a minha garota. Quando nós trabalhamos com contas, colocamos nossos bons pensamentos em cada uma delas pra fazermos um bom trabalho. Antes de terminarmos, colocamos uma conta diferente pra que o nosso trabalho tenha um defeito. Porque ninguém é perfeito. Ah, sim? Isso, muito bom. Cadê o Samuel? Foi buscar linha. Antes muito do que pouco. Eu não gosto de sua associação com esse homem. Não deixe que suas entranhas interfiram em seu juízo. Cuide de seus modos e entre na carruagem. Eu nunca vi ninguém com tanto ódio e ressentimento. Ele precisa esquecer o passado e começar a viver uma nova vida. É isso mesmo. Meu cocheiro vai levá-los ao terminal ferroviário em Douglas. Está certo. Foi bom ver você, Ike. Eu só quero o que é meu. Eu entendo. Diz que cuido disso quando chegar lá. Vou dar uma olhada. Ela vai levá-los. Eu amo você, papai. Comporte-se, Jamie. Samuel, tome conta das coisas, tá? Tá bom, pai. Fique seguro, meu marido. Bate lá. Samuel, tome cuidado ao montar essas armadilhas com o Zeca. Tá ouvindo? Sim, senhor. Thomas, encontre um bom espírito pra minha volta. Vou o encontrar, se você me trouxer charutos. Volto pela manhã. Tchau. 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 Olá, Mary. Está indo ouvindo. Vou buscar uns suprimentos. Meio tempo está bom. E como vocês estão, Mary? Os sete, os meninos? Oh, eu estou bem. Estamos todos bem. Ele é um homem bom. Eu sei. John. Tchau. 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 Obrigado por me fazer uma arma de caça tão boa, vovô. Pode me contar uma das suas histórias? Estou observando um rapazinho caçando carne fresca para sua família. Existem muitos antílopes pastando nas encostas dos morros. Muito mais do que as estrelas que brilham no céu. Ele quer provar para os homens que já está pronto para se tornar um poderoso caçador. O jovenzinho se move para bem perto. O antílope sente seu cheiro e foge. Nem mesmo as flechas mais rápidas dos caçadores mais fortes podem atingir o antílope. Assim, uma vez mais não haverá carne fresca. A aldeia ficará sem alimento mais um dia. O jovem vai aprender uma lição valiosa. Ele não vira um homem durante uma caçada. Quem era o jovem caçador, vovô? Eu era aquele rapaz, tentando me transformar em um homem muito depressa. O jovem vai aprender um homem muito depressão. Eu acho que um homem pode encontrar qualquer coisa por aqui. Eu não quero problemas com você, Eike. Rouba meus cavalos e não quer problemas comigo. Isso não é você quem decide. Aquela terra onde você se instalou era minha. Só odeio você porque prometeu se casar com a minha filha. Amel escolheu os sete. Não tive nada a ver com aquilo. Ah, não diga isso. Você desistiu dela muito facilmente. Eu deveria ter tomado aquelas terras de volta quando tive a chance. E faria o mesmo com aquele velho chefe. Eu deveria ter me livrado dele quando podia. Isso é bem a sua cara. O povo dele matou cruelmente a minha mulher. Selvagens assassinos. O povo do Thomas não teve nada a ver com a morte da sua mulher. E você sabe bem disso. São todos iguais. E você se tornou um deles. Nunca vou me esquecer disso. E nunca vou perdoar você. Eu tenho pena de você. Vou conseguir tirar aquelas terras de você. E não vai me custar nada, está ouvindo? Você me ouviu? Eu tenho pena. Vovô! Vovê! Como estão, meus meninos? Zachary, por que não tira aqueles pacotes do alfógeno da sela? Trouxe uma coisa para os meus netinhos. Oi, papai. Mary. Venha. Eu achei que fosse voltar de lanche só depois do Natal. Decidi não seguir em frente com o gado. Zachary, pegue o cavalo do seu avô e leve-o para o celeiro. Espero que ele não morda nenhum dos meninos. Esses cães vadios costumam ser perigosos. Ele é manso, Ike. Ele não parece ter nenhum pingo de raiva. Esse é o pior tipo. Só esperando para se revelar. Eu faço questão de pedir a Mary e aos meninos que te façam uma visita no rancho. Isso não é suficiente. Minha filha deveria estar criando seus cílios para serem boiadeiros. Esse é o destino deles. Eu fiz o melhor que pude, Ike. Não tem dó para isso. Cuide... ...para que ele não morda um dos meus netos. Por que você não pede para ela mandar o kit aqui para fora? Mais tarde eu vou passar por aqui. Mais uma vazia. Sam, acho que um dia vamos pegar alguma coisa que não sejam cachorros? Não sei. Acho que precisamos ser pacientes. Vamos cobrir essa armadilha. Zeca! Não se mexa. Está ruim? Não estou dando falta de nada. Promete que não conta para o meu pai? É, mas faltou pouco. Prometa. Eu prometo. Mas... Deixe que eu arme as outras. Ei, ei. Espere, Samão. Espere, Samão. Sim, não aconteceu a mesma coisa que não passaram. Eu não estou estimulando. Eu não estou com o moço. Eu não estou com a porta das cruzes. Eu não estou com o moço. Alma, faça um embrulho bem bonito. Vou tratá-la com um cuidado especial. Sua Johnny vai adorar. Encontrou o que queria? Encontrei. Acho que já chego. Diga ao Samuel, eu acabei de receber aquela faca que ele está esperando a Alma. O que eu vou dizer? Muito bem, John, aqui está. Está embrulhada para você. Mantenha isso perto do seu coração. Sua pequena vai gostar muito. Certo. Obrigado. Dê lembranças à família, John. Eu darei. Feliz Natal. Feliz Natal para você. Diga, meu Deus. Dá para a cabeça. Vai ser fácil. Diga, meu Deus. 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 Tchau, tchau. 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 John Águia Vermelha? Mãe, venha de pressa. Por que vêm com soldados até minha casa? John Águia Vermelha está na cabana? Meu marido não está em casa agora. O que o senhor quer com ele? Não está em casa. Madame, o Tribunal Federal em Cheyenne determinou que vocês estão invadindo terras particulares. Recebi um aviso, uma ordem de despejo do governo dos Estados Unidos, com instruções para confiscar todos os seus bens pessoais e levá-los imediatamente até a Agência Indígena Nuvem Vermelha, nas proximidades de Campo Robinson. Estou também autorizado a usar toda a força necessária para cumprir essa ordem. Considere-se avisada. Eu não entendo. Quando seu marido volta? Não tenho certeza. Está mentindo. Sargento Banks. Muito bem. Vou lhe dar dois dias para pôr seus assuntos em ordem. Meu pai vai brigar com o senhor. Silêncio, meu neto. Quando o marido de minha filha voltar, então veremos qual é a verdade. É uma ameaça? Fique calmo, sargento. Banks, pare! Obrigado. Obrigado. Voltaremos em dois dias com mais homens. Sua remoção será feita conforme a lei. Então, quando voltarem para casa, vamos acender todas as velas. Vai ficar tudo muito claro com elas. Está bem. Esta é a mais bonita. Encontre um lugar muito especial para ela. Por que você está tão quietinho? Não sei. Deixa a mamãe ver. Nossa! Você está queimando em febre. Eu não estou gostando disso. É melhor ir para a cama. Vamos. Boa! 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 Te atrasou. Encontramos algo que não estávamos procurando. Os cavalos de John na Águia Vermelha. Pegamos vazando na estrada, alguns quilômetros atrás... eles passaram algum tempo em as celas. Certamente, precisamos encontrá-lo. Ele também vai fazer o mesmo por nós. Está bem, sim. Mas o Billy não pode ficar sozinho na carroça. Nós temos ajuda. Sou o Marichal Myers, dos Estados Unidos, em Cheyenne. Meu assistente, Tanner. Preciso buscar um prisioneiro em Newcastle para ser julgado. Podemos levar a diligência até lá para você. Vai ter cocheiros descansados lá no posto. Sete, estamos perdendo tempo. Então vamos. Ótimo. Zachary, vá até a cabana do Águia Vermelha e conte a Sany o que está acontecendo. E volte diretamente para casa, entendeu? Entendi. Tome muito cuidado, filho. Vou tomar. Como é que podem nos tirar de casa? Nós já moramos aqui há muitos anos, de acordo com as leis. O Homem Branco não tem lugar para índios. Quando o John voltar, ele vai acertar as coisas. Tenho certeza. Esperemos que com esses documentos ele possa se defender melhor dos soldados. É o Zachary! Samuel, onde está sua mãe? A dirigência chegou com os cavalos do John. Ele pode estar com problemas. Meu pai e o Charlie já saíram à procura dele. Zachary, tem certeza? Eu não sei. Eu só vim aqui como me mandaram. Eu tenho que voltar para lá. Precisamos achar meu pai. Podemos usar seu cavalo. Samuel, eu preciso ir para casa. Preciso de ajuda. Está bem. Vamos. 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 O que foi, Charlie? Aqui tem duas trilhas. E são bem recentes. Onde nós estamos? Acho que estamos perto da velha mina de prata. Meu pai disse que devemos ficar longe daqui. O que foi isso? Não tenho certeza. Mas meu avô disse que um grupo de espíritos de guerreiros morava perto da velha mina. Espíritos de guerreiros? Vamos, zero fora daqui. Sert, olha isso. É do John. Ninguém poderia sobreviver a uma queda como essa. Deve ter sido arrastado. O que quer dizer com arrastado? Animais, coiotes, lobos. Que Deus o ajude. Vamos continuar. Estou ficando com frio. É melhor fazer uma fogueira. Vamos procurar mais lenha. Tidy. Parece que alguém passou algum tempo aqui. Por aqui. Ei. Quem é você? Você é a lei? Não, senhor. Você não parece ser a lei. Eu só estou procurando um amigo. Acho que ele foi derrubado do cavalo. Eu soltei seus suprimentos e aquela égua maluca começou a assaltar. É uma vergonha. Dois cavalos ótimos como aqueles. Vamos matá-lo, Frank. Billy! Vamos lá. Tomas, temos um homem ferido. Cadê o John? Não sei, Sunny. Achei o chapéu dele no fundo de um despenhadeiro. Eu acho que ele sofreu uma queda terrível. Mas nós não o encontramos. Nossos filhos sumiram. O quê? Acho que saíram à procura do John. Eu disse ao Zachary que ele deveria ir pra casa. Ei, calma. Os meninos sumiram? É. Isso mesmo. Está escurecendo, Seth. É melhor irmos atrás deles. Não vão sobreviver uma noite sozinhos por aí. Eu vou tomar conta do Billy. Depressa, por favor. Vou encontrá-los. Não to flexião de todos dos dias. Nós vamos nos filmarmos, né? Eu quero ir lá. Será que vamos achar o caminho de volta? Acho melhor ficarmos aqui onde estamos. Estou com medo, Sama. É bom sentirmos medo. Meu avô me disse que, quando eu sentir medo... ...devo encontrar coragem em meu espírito. Meu pai disse que devo orar. E dá certo? Eu acho que sim. Vou pegar a lenha. Eu já volto. O que houve? Onde estão os outros? Encontrei o chapéu do John e manchas de sangue. O quê? A situação não está boa. O Zachary e o Samuel estão perdidos. Saíram à procura do John. Seth. Meu cavalo está descansado e tenho ideia de onde eles podem estar. Trago os dois meninos de volta antes do amanhecer. Mas eles já terão morrido de frio pela manhã. Não vou deixar isso acontecer, Mary. Confira-me. Vou encontrá-los. Encontrar quem? O Zachary e o Samuel foram procurar o John. O menino do Águia Vermelha, o que aquele mestiço está fazendo com o meu neto? O que é isso, pai? Isso não importa. Os meninos se perderam. Eles podem morrer de frio. Quer ajudar o Seth ou não? O que é isso, pai? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Zachary 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 Pai, o Nicolai está ali? Está ferido? Eu acho que não Você está bem, filho? Ele não me pegou Nicolai! Obrigado, seu irmão O Zeckler teria feito o mesmo por mim. Eu sei. Nicolau! Nicolau! Obrigada! Ainda bem. Você está muito frio. Vem cá. Vem cá. Zeckler, você está bem? Como você me deixou tão assustada? Vamos entrar, filho. Entra agora, bebê. Vamos lá. Vamos lá. Fiz o melhor curativo que pude. Ele parece bem. Estou preocupada com o Kit. A febre dele não cede. Vou dar uma olhada nele. Não sei, mas pode ser pneumonia ou escarlatina. Ei. Não se preocupe. Mary. Deus está conosco. Eu sei que está. Vou ver o Kit. Está bem? Tchau. 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 Pode me ouvir, filho. É melhor eu buscar uma coberta. Kit. Ei, é o seu avô. Vai superar tudo isso que está me ouvindo. Não pode desistir. Eu não vou suportar perder meu pai. Pensei que você fosse morrer ontem à noite. Se o Nicolau não tivesse ajudado. Samuel! Mamãe! Ele está salvo. Obrigada, grande pai, por atender as minhas preces. Não conseguimos encontrar ele. Eu sei. Samuel. Eu não sei o que lhe dizer sobre seu pai. Mas qualquer coisa que lhe tenha acontecido, o espírito dele sempre estará conosco. O Kit, irmão do Zecker, está muito doente. Está? Vocês não saiam daqui. Olá, Sunny. Entre. Oh, querida. Eu sinto muito sobre o John. Como está o Kit? Não está muito bem. Preciso aprontar a equipe da manhã. Eu acho que ele pode estar com o Scar Latina. Mary, tem certeza? Não. Na verdade, não. Precisamos chamar um médico. Sinto muito sobre o John. Não creio que está dizendo isso do fundo do coração. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse tentado roubar meus cavalos. Mas a minha família nunca tirou nada de você. E agora vai nos forçar a sair de nossa casa. Você jamais poderia sobreviver neste país sem um homem forte. Pai, para com isso. Por que está fazendo isso? Não fizeram nada para o senhor. Eles são nossos amigos. E nossos vizinhos. Eles se tornaram um problema. Não, papai. O senhor é o problema. Vamos. Sunny, eu sinto muito. Meu pai ficou louco de raiva. Sunny. Precisa tomar a diligência. Vá ao cartório de registros do condado em Lusk. Eles têm os papéis que provam que a propriedade do John é legal. Mas e o Samuel e a Janet? Eles ficarão bem conosco. Vou precisar que faça uma coisa para mim. Por favor, traga o doutor quando voltar para cá. Eu vou trazer o médico. Obrigada. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora diga... Ah, muito bem, muito bem. Doutor Webcock? Pois não? Desculpe-me. Os Kellers precisam de sua ajuda. O Kit, o filhinho deles, está com febre. Você ficou exposta ao menino? Não, eu só falei com a Mary e com o Ike. O Ike está lá? Está. A Mary espera o senhor na diligência da tarde. Então, muito bem. Vou só terminar aqui e vou poder tomar a diligência. Obrigada. Segundo a lei, sua família deve ocupar a nova propriedade rural de forma ininterrupta por um período de cinco anos consecutivos. Mas a propriedade não se tornará legalmente sua antes de 31 de dezembro deste ano. Daqui a uma semana, caso contrário, a propriedade voltará a ser do Sr. Franklin. Mas os soldados vão chegar amanhã. Precisamos de mais tempo, só de mais alguns dias. Bem, foi assinado pelo juiz Stanley. Ordem de despejo. Sabe, eu sinto muito por tudo isso. Mas eu não posso fazer nada para mudar essa exigência de ocupação por cinco anos. É a lei. Talvez você possa pedir para alguém ficar na propriedade. Não vai dar certo. Trouxe o Dr. Babcock? Sim, estou aqui. Obrigado por vir tão depressa, Dr. Por favor, rápido. O kid piorou muito hoje de manhã. Você teve alguma sorte? Mary, o médico chegou. Ainda bem. Venha, ele está lá no quarto. Vamos dar uma olhada. Olá, oi. Olá. 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 A CIDADE NO BRASIL A FEBRE DELA ESTÁ MUITO ALTA. VAMOS VER SE PODEMOS ABAIXA-LA. Ele está tendo dificuldade em respirar porque... está engasgando em seus próprios suídos. Pode fazer alguma coisa por ele. Se a febre não abaixar... receio que não sobreviva. Não, 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 não. Deve haver alguma coisa que o Senhor possa fazer. O Senhor não pode deixá-lo morrer. Mary... Se afasta, se afasta de mim! Onde está seu Deus agora? Deixe-me sozinho com ele. Só por um minuto. O homem em luz que mostrou que temos documentos... que provam que somos os donos. Mas talvez não sirvam para combater os soldados. meu avô nunca vai viver na reserva. Ele vai preferir morrer. Eu sei. Estou zangado com meu avô pelo que ele fez com vocês. Sam salvou minha vida. Ele é meu amigo. Sim. Vocês são amigos. E não deixem ninguém tirar isso de vocês. Entendem, meninos? Ótimo. Agora eu vou ver como está o Kit. Meu avô talvez possa ajudar o Kit. Como? Meu avô conhece muitas coisas sobre a Mãe Terra. Ele pode ter algum remédio bom para a doença do Kit. Já está escurecendo. E se a gente não voltar a tempo? Meu avô vai saber o caminho. Muito bem. Mas é bom se apressar. Leve o cavalo. Kit. Eu sei que pode me ouvir. Precisa ficar forte para combater a doença. Estamos olhando para você. O senhor levou a minha mulher. E agora vai levar meu neto. Vou morrer de saudades de você. Sinto muito por estar com raiva de mim, Mary. Eu falei com você. Com seu pai. Com a minha religião. Não. Seth. Sua família, seus amigos. Eles precisam de sua força. Eu não tenho mais forças. Sim, você tem. Todos nós precisamos ser fortes. Agora mais do que nunca. Vovô. Vem aqui de praça. Esperava por você. Eu trouxe meu avô. Thomas, obrigado por ter vindo. Por favor, entre. Tirem esse ateu daqui. Nós não temos escolha, Ike. Você não percebe? Não. Assim não. Pai, meu filho está morrendo. Ele estará morto daqui a algumas horas. É a nossa última chance. Muito bem, Thomas. Faça o que puder. Meu Deus. Eu trouxe o remédio que meu povo tem usado há gerações. eu tortura para uma dor. Eu! Eu. Eu! Eu lhe peço, Criador... Por favor, seja paciente. Não leve este menino hoje. Precisam dele aqui. Este menino... Será um homem importante um dia. Ele vai salvar muitas vidas. Ele vai fazer muitas coisas boas. Vou lhe dar remédio durante toda a noite. Ao nascer do sol, saberemos se deu certo. Obrigado por tentar. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. 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 Amém. Vovô? 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 Incrível. Pensamos que íamos perder você. Filho, nunca mais me assuste assim. Me perdoa, Vovô. Bom... Acho que vou perdoá-lo. Só esta vez. Geth. Geth! Seth! Bebê! Eu amo você. Nós sentimos sua falta. Onde está o Nicolau? O quê? Vem cá. Vem cá. Kitty! Mãe, o remédio do vovô deu certo. É, deu certo. Não me ladrem. Mãe. Estou com fome. Amém. Lavaram as mãos? Lavamos nós. Já chega, capitão. A família de John Iguia Vermelho está. Vamos escoltá-los até a Reserva Federal. O senhor não vai tirar ninguém daqui hoje. Eu não entendo, Sr. Keller. Estamos só fazendo nosso trabalho. Não queremos problema. Bom, então devem sair pacificamente. Desculpe, sargento. Eu não dei ordens para sacar sua arma. Não atirem, homens. Solte a arma. Banks. Banks. Muito bem. Vocês ouviram o que meu filho disse? Nossos amigos ficarão distantes. Acho que o senhor está cometendo um grande erro. Não, capitão. Eu já cometi um grande erro. Vou providenciar os papéis necessários para que o senhor não seja acusado por não cumprir seu dever. Muito bem, então, Sr. Franklin. Eu... vou esperar sua declaração. Vamos embora. Deixe aí. Eu vou selar um cavalo para o Dr. Babcock. Dr. Babcock. Tem um lugar reservado para você na mesa, Thomas. Eu gostaria que se unisse a nós. o Sr. Franklin. O Sr. Franklin. O Sr. Franklin. Finalmente o encontrei. Vendemos todo o gado a dinheiro, senhor. Foi a primeira venda total. O senhor pode contar o dinheiro. Está tudo aí. Para você, para os rapazes. Não estou entendendo. Presente de Nathor. E eu... não quero ver você aqui por perto pelas próximas duas semanas. Mas, Sr. Franklin... isso vale para todos os outros homens também. Mas como fica... Basta deixar o resto do meu gado alimentado. Sim, senhor. Sim, senhor. O gado em primeiro lugar. Daniel. Feliz Natal. Obrigado, Sr. Franklin. Feliz Natal para o senhor também. Obrigado. Cuidado para não cair. Entendeu? Sani. Esta é uma declaração... em que abro mão de meu interesse em sua propriedade. Espero que possamos viver juntos como vizinhos... e... amigos. Eu não sei o que dizer. Eu gostaria... de poder fazer mais. Então, seu espírito... foi libertado. O inverno ficou mais frio... e mais inclemente. E o gado ficou... mais bonito. O jantar saiu. Sete. Pai nosso que estás no céu... agradecemos por vossas bênçãos... neste dia de Natal. Estamos agradecidos... por permitir que nosso kit... continue na terra conosco. Dá-nos força e coragem... para resistir durante nossos tempos e dificuldades. Mostrando-nos que, por nossa fé... o Senhor nos dará uma nova esperança... a ser compartilhada. Abençoai a refeição que estamos prestes a receber... pois ela é a nutrição para os nossos corpos... assim como vossa palavra alimenta nossas almas. Em vosso nome nós oramos. Amém. Kits! 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 Papai! Papai! Kits! Dedicado a Big Sky... que corre livre pelas pastagens do Senhor. Amém. 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 Amém.